Já viveu o livro, no momento que ele chegasse em casa triste, querendo desistir, você pode falar com a gente. Fomos grandes psicólogos com ele, nos momentos difíceis que ele atravessou, principalmente nos momentos de lesões. Mas ele conseguiu superar tudo através de Deus, sempre colocando ele, passando pra ele o tudo de bom que nós aprendemos na vida, pra ele conseguir chegar, fazer uma trajetória brilhante. E o alicerce dele foi o alicerce de Deus e da família. Eu acredito que o jogador, ele tem que ter muito apoio familiar pra chegar, alcançar algum objetivo. Ação se teve. Teve muito e continua atento e a gente só tem que agradecer ao Flamengo por tudo que fez por ele, que é uma agremiação. E ele veio um garotinho ainda pro Flamengo, saiu hoje com homem formado, com 21 anos de idade, um dever cumprido e com as portas abertas pra um dia poder voltar e representar essa nação maravilhosa. Agora o que eu preciso muito dizer pra gente se dá pra mim, se essa turma toda, turma pra Itália também? Ah, com certeza vão estar sempre com a poeira de perto. A família também? A família também, sempre de perto. Então, o importante é sempre estar junto, né? Eles que sempre me ajudaram nos momentos mais difíceis. Então, eu fico feliz e a minha família foi precisada com isso. Lá da lá. E você era o meu recado de proteger o Flamengo? Primeiramente, queria agradecer nação muito o que vocês fizeram com ele. Tenho certeza que serão até breve. E lá, final do ano, quero comemorar muito lá da Itália, nesse título brasileiro, e se vocês quiserem, muitos dos outros. Valeu? Eu amo você. Então, tchau. 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 Tchau.